1, 2, 3 e... Vai, 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 vai! Uou, duas, duas só! Música Então gente, estamos aqui no boliche e como se não bastasse eu ser a pior das 10 pessoas no jogo, a Carol também derramou refrigerante! A segunda pior refrigerante! Gente, juro, a gente se divertiu muito e é isso que vale! Música 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 Música